A diretora, Novos Edis, público presente, a imprensa, representante do Jornal da NET aqui, secretário da saúde, público presente, meu boa noite. Queria aqui também, em nome do Décio, cumprimentar todos os otarianos, em nome do Fernando aí, cumprimentar todos os calvois, cavaleiros, Romeiros, enfim, a todo o pessoal do ramo sertanejo aí, a gente quase não gosta dessas coisas, então, meu boa noite. Eu queria parabenizar o jurídico da casa, eu como membro da Comissão de Justiça e Redação, não me tinha esforços para que nós pudéssemos hoje entrar com requerimentos de urgência especial no projeto número 32 do Executivo, regularizando a nossa Praça de Alimentação da Festa do Peão de Boiadeiro, e estou muito feliz em saber que temos um jurídico atuante, e um jurídico que se preocupa com as questões desse município, então, em nome da Edilane, quero agradecer também, em nome do Dr. Romildo, ao jurídico, e aos novos EGIS, que também aprovaram por unanimidade dos projetos. Também queria parabenizar os organizadores do evento da Romaria, os ciclistas, que também não me diram esforços para a realização do evento. Queria também, em nome do Tiago, agradecer a todos os representantes dos centros terapêuticos antidroga que atuam nesse município, pelo grandioso evento de ontem, pela reunião, uma reunião proveitosa que nós tivemos aqui nessa casa, a fim de construir o nosso comadio, tivemos aqui o Márcio também, de Araraquara, que veio dar uma palestra para a gente, e contribuiu muito, sem dúvida, para que nós pudéssemos tomar um norte de como criar o nosso Conselho Municipal de Política contra as Drogas. Queria parabenizar também ao pastor Valdir, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse município, pelo padre, né? Padre Valdir, perdão, pelo trabalho que vem desenvolvendo nesse município, e a Igreja Católica tem um papel fundamental na nossa sociedade, porque ela trabalha com políticas sociais, ela resgata as pessoas da rua, tem um trabalho fundamental também na formação do Evangelho, e isso tem contribuído muito. Então, parabenizar pelo evento maravilhoso organizado, parabenizar a Prefeitura Municipal de Juquitiba, pelo apoio que tem dado a todos esses eventos no município. Também queria aqui agradecer a presença do Namã, Fernando Presença, meu assessor atuante nessa casa aqui, obrigado. Em nome do Atílio, agradecer a população do Barnabés, do ex-vereador Moacir, a minha tia Dias que está ali, e todo o pessoal aí. Então, queria começar falando também aqui do nosso presente de grego, que nós ganhamos aqui, que é o retorno da cidade. Eu não sei se é mais um labirinto ou uma entrada, porque o munícipe, o nosso turista, quando ele vem, ele se depara com aquilo ali, ele não sabe o que é, se é um retorno, se é uma entrada, ou se é um caminho que leva ao precipício, porque está difícil de entender aquilo ali. Já fiz vários requerimentos pedindo a diacópia do projeto daquele retorno, porque o projeto original que eles apresentaram nessa casa certamente não é aquele que foi executado no local. mudaram totalmente o projeto. Nós não temos, já falei aqui, alça de acesso para quem vem de São Paulo. Nós não temos uma alça de acesso de retorno para quem vem do Barnabés. Nós não temos uma alça de acesso para quem mora no Durvira, no Conceição. O bairro dos Brancos ficou ilhado, fecharam a principal entrada que tinha nos bairros e deixaram aquelas pessoas em condições subhumanas. Impossível até de andar de um pé. Ontem, na sexta-feira, o secretário de Hora disponibilizou uma máquina para que nós pudéssemos melhorar o acesso daquelas pessoas que moram ali, mas, infelizmente, choveu e aí virou uma maçã total. As pessoas vivem ali em condições precárias de acesso ali. Então, eu faço um apelo ao secretário de Hora que providencie o material aí com o mais urgência possível para que nós possamos melhorar o acesso ali e atenuar os impactos que essa empresa que é responsável pelo consórcio da nossa BR vem causando aos nossos munícipes. Eles também fecharam o retorno no quilómetro 331 e, veja bem, quem mora aqui a 500 metros, 1 quilómetro do centro, tem que percorrer 22 quilómetros para vir até o centro. E, simplesmente, sem colocar uma faixa, sem colocar uma placa indicativa, avisando, fechá-lo e acabou. Eles são o dono da razão. Então, que nós possamos aqui, e como já falou aqui o vereador Gil Cinei, que nós possamos aqui tomar uma atitude e acioná-los, porque parece que só o papel não adianta. Tem que levar a população para a rua, e é nesse sentido que eu sou a favor mesmo das manifestações, para que nós possamos, assim, fazer a diferença. Também queria agradecer as palavras dos nossos nobres edis que passaram por aqui e que acreditam em Juquitiva, que eu também acredito nessa cidade, e eu acredito que muitas pessoas acreditam em Juquitiva, e principalmente nos nobres edis que aqui se encontram. Senão, nós não estaríamos eleitos. Senão, Francisco Júnior não teria quase 6 mil votos. Então, esse governo vai fazer a diferença, e que Deus abençoe a todos. Boa noite.